Olá, tudo bem? Obrigada por sua companhia. O repórter Canção Nova deste domingo faz um resgate da história de uma importante instituição católica, a Opus Dei. Nossa equipe aborda o nascimento da obra até os dias atuais, a inspiração do fundador, a viagem histórica de José Maria Escrivá ao Brasil e os caminhos para alcançar a santidade no dia a dia. Fique com a gente, o repórter Canção Nova já está no ar. O Espírito Santo suscitou no coração de um jovem sacerdote espanhol a missão de semear nos quatro cantos do planeta a vocação universal à santidade. Há quase um século, José Maria Escrivá fundou a Opus Dei e há exatos 50 anos, o religioso que mais tarde se tornaria santo pisou em solo brasileiro. O repórter Sidney Fernandes e o repórter cinematográfico Rodrigo Tedesco mergulharam no legado deste santo. Há seis meses, a universitária Aline decidiu dar um passo importante para resgatar a vocação recebida no sacramento do batismo. A resposta veio durante uma direção espiritual no Centro Cultural do Opus Dei em São Paulo. Ali eu fiquei encantada com o espírito da obra, com essa coisa de chamada a santidade que para mim era muito novo. Era muito recente essa coisa de como assim eu sou chamada a ser santa, né? Eu não sou religiosa, nem pretendo ser, mas a vocação existe para todo aquele cristão, todo aquele que é batizado e chamado a santidade. Esse mesmo chamado foi respondido por Ana Maria, de 84 anos, há mais de meio século. Bem com a minha vida, porque aqui mesmo eles me ensinaram que eu era possível ser as duas Ana Marias. A que rezava e a mesma Ana Maria é a que também era dona de casa, mãe de família. E eu fui achando extraordinário aquilo, porque nunca ninguém tinha me dito que eu podia ser santa, assim, dentro da minha casa, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, né? Então, foi assim que eu conheci o Opus Dei e estou aqui até hoje. Opus Dei, em latim, significa obra de Deus. Mas quem é o pai desta obra? São José Maria Escrivá, né? O fundador do Opus Dei, ele nasceu em 1902, numa família católica. Teve uma formação intensa, cristã em casa, uma formação piedosa, né? Os pais eram praticantes e ele tinha o ideal, assim, de ser arquiteto, né? Ele estudava e no ensino médio ele já projetava a vida, assim, como arquiteto. E, com 15, 16 anos, ele começou a intuir, né? Sentir um chamado de Deus, que Deus, né? De um modo ou de outro, o chamava a uma intimidade maior. Ele começou a ir à missa diariamente, ajudado pelo pai, procurou também depois um diretor espiritual. E ele foi percebendo que Deus pedia mais para ele, né? Nascido em Barbastro, na Espanha, José Maria Escrivá de Balaguer, desde muito cedo, teve que lidar com a perda de três irmãs e a ruína financeira da família, situação que os levou a mudar para a cidade espanhola de Logronho. Lá, o jovem Escrivá viu despertar de sua vocação, após observar pegadas de um frade carmelita descalço na neve. O sacrifício do carmelita o fez pensar na maneira que poderia servir a Deus e, a reflexão, o conduziu ao serviço da igreja. Em 1918, ingressou no seminário e, ao completar 23 anos, foi ordenado sacerdote em Saragossa. Em paralelo, o jovem padre se formou em Direito. Aos 26 anos, José Maria Escrivá fazia um retiro espiritual em Madrid. Era 2 de outubro de 1928, data em que a igreja faz memória aos santos anjos da guarda. Naquele dia, os sinos de uma igreja da região repicaram e fizeram eco em seu coração. Era um forte sinal de que o Senhor estava chamando o jovem sacerdote para servir ainda mais à igreja. E, assim, José Maria Escrivá lançou a semente do Opus Dei. E ele mesmo falava, olha, o Opus Dei foi fundado com aquela luz. Quer dizer, ele falou, não é uma ideia minha, foi uma coisa que Deus mostrou. E não é que ele precisou fazer algo para falar, a partir de então, quando eu já fiz isso, o que foi fundado. Não, olha, Deus que fundou mostrando aquela semente. O que ele tinha hesitava? Essa semente de difundir o chamado à santidade no trabalho. É interessante pensar que essa mensagem que ele começou a difundir, era assim, difundindo entre pessoas. Ele não tinha um local para se reunir com as pessoas. Ele era numa paróquia que emprestavam, era numa lanchonete, ele reunia jovens, ele ia dando direção espiritual. E ele só conseguiu, assim, alugar um pequeno espaço, assim, para reunir os estudantes, cinco anos depois, em dezembro de 1933. Daí ele, né, que era a Academia Dia, que era uma academia de estudantes, era D e A, era Direito e Arquitetura. Mas ele falava, para os que conhecem a gente, é Deus e Audácia, né, espiritualmente queria dizer Deus e Audácia. Entre 1936 e 1939, a Espanha mergulhou em uma guerra civil e a perseguição religiosa foi inevitável. José Maria Escrivá, assim como outros religiosos, estava sob ameaça. Casas particulares se tornaram campos de refugiados. Anos depois, explodiu a Segunda Guerra Mundial. E assim que o conflito cessou, o fundador do Opus Dei mudou-se para a Itália. Padre Fausto conviveu com ele entre 1953 e 1955. Hoje, reside em São Paulo e tem sido incansável no trabalho de formação cristã, de seminaristas, profissionais de diferentes áreas e universitários. Eu tinha a impressão certa de estar com o homem de Deus, santo, com uma característica, que era profundamente humano, alegre, vibrante, brincalhão, tudo, e profundamente espiritual. Características de quem, mesmo diante de guerras e conflitos, não perdeu a esperança em semear o carisma nos cinco continentes. O Opus Dei é uma prelazia, uma instituição da Igreja Católica. E tem hoje, está por mais de 60 países, são 90 mil pessoas do mundo inteiro, no mundo inteiro, que pertencem ao Opus Dei. Aí, 2% é sacerdote, 98% são leigos, 2%, um pouquinho mais de sacerdotes. Depois, também, a grande maioria são mulheres, a maioria é mulheres, e a grande maioria são pessoas casadas. Alguns também têm o dom do celibato e vivem esse celibato apostólico no meio do mundo. São professores, são médicos, advogados, camponeses, são pessoas que vivem esse celibato no meio do mundo. Dom Antônio Augusto Dias Duarte, Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, ingressou na obra em 1968. Conheceu o fundador e foi tocado pela espiritualidade da obra. Eu vi o Opus Dei projetado nos séculos, com pessoas de todas as razas, de todas as idades, de todas as circunstâncias sociais, de todas as profissões, procurando a Cristo, encontrando a Cristo, amando a Cristo e se identificando com Cristo no meio da sociedade. O pai do Opus Dei faleceu em junho de 1975, aos 73 anos de idade. Não demorou muito, e o padre, que tanto promoveu a busca pela santidade, estava a caminho dos altares. Os primeiros passos para a canonização se deram em 1978. 48 relatos de curas e milhares de graças alcançadas chegaram aos postuladores da causa de canonização. O milagre que tornou possível a beatificação ocorreu em 1976, um ano após seu falecimento. Trata-se da cura de uma freira carmelita, diagnosticada com um tipo de tumor no ombro e graves problemas de saúde. Em 1992, outro milagre comprovado. Desta vez, um ortopedista, operador de raio-x, que desenvolveu uma lesão maligna na pele durante o exercício da profissão. A doença estava em estágio irreversível. Dez anos depois da cura inexplicável do paciente, a igreja reconheceu o milagre atribuído ao beato José Maria Escrivá. Ao ser canonizado em 6 de outubro de 2002, o Papa João Paulo II o chamou de santo do dia a dia, por ter sido incansável em propagar a mensagem da igreja de que a santidade está ao alcance de todos. José Maria Escrivá de Balaguer. Sanctum esterexenium. 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 na Cidade Eterna, para a coroação das virtudes daquele que, em vida, exalava bom humor, amor à caridade e um olhar sobrenatural sobre as realidades do dia a dia. Na lida cotidiana entre livros e artigos, o professor e jornalista Carlos Alberto de Franco foi tocado pelos ensinamentos de José Maria Escrivá em 1963. Dois anos depois, sentiu que sua vocação estava no DNA do Opus Dei. São José Maria é uma pessoa com um temperamento extremamente alegre, expansivo, com uma grande capacidade de sintonizar com as pessoas, muito rápido, muito intuitivo e, ao mesmo tempo, um homem muito metido em Deus. Quer dizer, essas duas coisas se uniam nele de uma forma extremamente surpreendente. Ele passava do humano para o divino, do divino para o humano, como um raio, num segundo. Ele estava dando uma gargalhada, contando uma coisa divertidíssima para você e, um minuto depois, como consequência do que ele estava contando, ele tirava uma conclusão mais sobrenatural, mais espiritual, etc. Então, que é a característica de um santo. E depois do intervalo, José Maria Escrivá no Brasil. Em nosso país, o sacerdote espanhol, que alcançou a santidade, pregou encontros e esteve na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Em 22 de maio de 1974, José Maria Escrivá desembarcava no Brasil. Nos 17 dias em que esteve em nosso país, o fundador da Opus Dei participou de encontros, as chamadas Tertúlias, em que falava de temas diversos, como o objetivo de ajudar os fiéis na busca pela santidade. Escrivá também rezou o terço na terra da padroeira do Brasil. Este é o comandante Malta. Sou piloto e fui eu que voei com o São José Maria Escrivá de Balaguer. Aeroporto Campo de Marte, São Paulo, 28 de maio de 1974. Aos 23 anos, o jovem piloto tinha a missão de levar José Maria Escrivá até Aparecida, no interior do estado, terra da padroeira do Brasil. Começaram a ser vários padres do carro e um deles saiu do lado e veio em minha direção e eu sabia que eu ia levar um pessoal da igreja para algum lugar. E aí me avisaram que eu ia para Aparecida do Norte, chegou o senhor perto de mim e falou Donde está aí, piloto? Donde está aí, piloto? Como eu estava de jeans, cabelo grande, camiseta, 23 anos, o senhor está vendo ele encarneou-se a coisa. E ele foi muito simpático, falou, muito jovem, muito jovem, vamos, vamos, muito jovenito. Sentou atrás de mim, eu tenho fotos disso, e fomos para Aparecida do Norte, no voo, foi muito tranquilo, ele foi com a mão nos meus ombros. Lá tinha mil pessoas esperando e voltamos e ele agradeceu, adorou o voo e eu sempre falava amém para tudo que ele falava, porque eu não sabia o que falava, amém, amém. E quando nós pousamos, ele me deu um santinho, porque eu guardo o voo até hoje. Mas antes de seguir com a emocionante história deste piloto, é preciso voltar um pouco no tempo. José Maria Escrivá desembarcou no Brasil em 22 de maio de 1974, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Depois veio a São Paulo. Em nosso país, ficou por 17 dias. E assim que pisou em solo brasileiro, num gesto de pura humildade, disse que veio não para ensinar, e sim para aprender. Ao se deparar com o Brasil gigante e fraterno, o fundador do Opus Dei ficou impressionado. O Brasil, o primeiro que eu vi é uma mãe grande, hermosa, fecunda, tierna, que abre os braços a todos, sem distinguir de línguas, de razas, de nacionas e a todos os chamam filhos. A grande coisa do Brasil. Ele percebeu que as pessoas eram muito carinhosas, muito carinhosas, muito abertas, né? E aqui no Brasil, rapidamente, ele captou a mistura de raças. Então ele ficou muito encantado com isso. Ele falava, puxa, aqui vocês fizeram todas as combinações que o amor humano é capaz, né? Não é só convivência, as pessoas se casaram, tiveram filhos. Então é uma mistura de raças. Ele falou, puxa, aqui todo mundo se sente brasileiro, vocês acolhem. O Brasil é uma grande mãe que acolhe a todos. E ele falou, isso que vocês fazem é muito cristão. Isso que vocês já fazem humanamente, vocês têm que levar isso para o mundo inteiro. Porque é uma fraternidade cristã que vocês já vivem naturalmente. Isso é de Deus. Isso é uma coisa que vocês têm que exportar para o mundo inteiro. Então ele ficou muito impressionado. Na casa mesmo que ele morava, que foi nessa casa, havia um de Salvador, mulato, havia um Nissei, havia descendente árabe. Então ele foi percebendo essa mistura, essa convivência fraterna. Ele ficou encantado. Desde o começo ele falou muito disso. Ives Gandra Martins, 67 anos de advocacia, ingressou na obra em 1971. Doutor Ives fez grandes volumes de reflexões sobre os ensinamentos de seu fundador. O primeiro encontro com Escrivá foi em 24 de maio de 1974. Nos dias seguintes, foram realizados encontros menores com integrantes da obra. Ocasião em que o jurista fez uma pergunta ao seu fundador. Era como, enfim, viver melhor e buscar santidade na vida pessoal. E qual foi a resposta dele? A resposta foi dele, de que nós temos, na verdade, que nos forçar a lutar, mas temos, em primeiro lugar, uma vida de piedade. Ele até brincar. Eu não me lembro exatamente todas as palavras, mas a ideia é a seguinte, com vida de piedade e com santificando o trabalho ordinário. Entende? Nós estamos servindo a Deus. Santificar o trabalho ordinário significa santificar a nós mesmos dentro do trabalho ordinário. Fazendo o trabalho da melhor maneira possível. Santificando o próprio trabalho, fazendo o trabalho o melhor possível. E santificando os outros com o nosso trabalho. Para que não só seja exemplo para os outros, mas serve também, em relação aos outros. Uma maneira de bem servir. Nos encontros chamados Tertúlias, José Maria Escrivá falava de temas diversos, como a realidade dos casais, das famílias e os desafios profissionais. Eu trabalho na segurança de uma grande loja comercial. Como posso ter paciência com o público? Atender a todos com caridade cristã. Um sorriso sempre e ao mesmo tempo não amolecer ao exigir-lhes o cumprimento do regulamento. O meu, não has dito pouco. Tu has feito todo um programa de santidade no exercício da profissão. A vida espiritual de agora é como a do século XVI ou a do século I. Temos os mesmos medios que nos outros tempos. Os cristianos de agora, temos os mesmos que tinham os primitivos cristianos. Os que convivieron com Jesus e os primeiros doce. Os que ainda sentem o alentar de Cristo morrendo na cruz. Não há mais. Em todo temos adelantado. Também nas empresas comerciales. Mas na vida interior, não é? Tu és um grande cristiano e sonríe sempre. Deus te bendiga. Após alguns dias na capital paulista, o fundador do Opus Dei visitou a Basílica de Aparecida e rezou o Santo Terço. Foi o primeiro voo de Escrivá a bordo de um helicóptero. Na viagem de volta à capital paulista, fez um gesto que mudou a vida do piloto. Aconteceram alguns fatos meio, digamos, eu diria que milagres. Um deles é com um santinho que depois eu vou mostrar para vocês. que eu sempre guardo no bolso e ele está há 50 anos no meu bolso. Eu só mostro para poucas pessoas para tocar o santinho que é uma relíquia. Você pode tocar. Com licença. Ver as letras dele... Tem um robô, tem um robô, hein? Dá para notar que é o dia inteiro. Realmente. O senhor Milton recebeu esse santinho em 28 de maio de 1974 das mãos de um padre que depois se tornou santo. Aqui está escrito Glória ao Pai, Glória ao Filho, Glória ao Espírito Santo e Glória a Santa Maria. Roma, 1974. Isso aqui é uma relíquia. Milton conta que o manuscrito caiu na água por duas vezes e jamais borrou. O piloto, que é pai de quatro filhos e tem dez netos, também relata que sofreu duas quedas de helicóptero, uma delas após a visita de Escrivá ao Brasil. Em nenhuma das ocorrências teve ferimentos graves. O piloto do Amém, como ficou conhecido por concordar com tudo o que o padre falava, tem São José Maria Escrivá como seu grande protetor. Pilotos voam mais perto do céu. E o Milton, o piloto Milton, levou um santo pela primeira vez mais perto do céu, nesse voo para a Aparecida. Isso representa alguma coisa para o senhor? Agora, posso dizer que no fim, mas na época eu não posso dizer que... Não, porque eu não sabia que ia ser um santo. Nós éramos amigos, éramos desconhecidos. Mas eu sinto que eu estou com ele bem perto de mim. Em São Paulo, os encontros mais expressivos ocorreram no pavilhão Anhembi e no Palácio Mauá, prédio da região central da cidade. 50 anos após a visita do fundador do Opus Dei ao Brasil, os frutos do carisma podem ser vistos nos quatro cantos do país. Quando São José Maria veio ao Brasil, em 74, já havia um grupo razoável de pessoas que conheciam e vários eram do Opus Dei, já tinham se entregue a Deus nesse caminho. E ele vendo isso, falou, olha, isso daqui é um continente, isso daqui, né? Ele mesmo falou, olha, vocês agora têm que viajar por esse país todo, né? Que eu já estou amando com loucura, mas de tal modo que não haja nenhum recanto desse país sem o calor de um lar nosso, né? Sem que tenha alguma pessoa vivendo esse espírito, procurando viver esse espírito de santidade no meio do mundo, né? Então ele animou mesmo que as pessoas começassem a sair, viajar, né? Então daí, depois da sua saída, então já começou o Opus Dei. Aí cada ano foi começando em alguma cidade, foi Rio de Janeiro, depois foi Curitiba, Campinas, né? E daí já, hoje já estamos em 13 cidades, né? Ele falou que o Brasil não é só uma terra de missão, mas o país, o Brasil é um país missionário. E ele dizia que daqui do Brasil vão sair pessoas que vão levar o Evangelho a outros lugares do mundo, a África, a Ásia, né? Como de fato aconteceu e ainda acontece hoje. Não só da obra, mas todas as instituições estão levando missionários para todos esses lugares, né? Depois do Brasil, o prelado visitou Argentina, Chile e outros países da América Latina. Ele sonhou grande, né? Ele ajudou as pessoas aqui a sonharem, a tomar consciência do tesouro que é ser brasileiro, do tesouro que é essa fraternidade, essa convivência, essa alegria, né? E como a gente tem essa responsabilidade de levar isso para o mundo inteiro. Então ele colocou como lema, olha, o Opus Dei tem que se expandir no Brasil e a partir do Brasil. Vocês têm que levar esse espírito para muitos países, né? História linda, não é mesmo? E daqui a pouco, com tantos compromissos e afazeres, como é possível buscar a santidade? Fique por aí, eu volto e te conto. Neste terceiro e último bloco, o repórter Canção Nova vai te mostrar os caminhos para a santificação do trabalho no dia a dia. Espinha do sal do carisma, espinha do sal do carisma Opus Dei. Com tantos compromissos e tarefas, como essa busca pela santidade é possível? O brilho no olhar da Aline, que mostramos no início do programa, revela o quanto a jovem universitária tem se esforçado para levar uma vida de santidade. Ela não veio de berço católico. Em 2019, diante de muitas dúvidas, buscou um retiro de jovens e direção espiritual. Foi o seu primeiro contato com o Opus Dei. Os anos se passaram e, em meados de 2023, decidiu ingressar na obra fundada por José Maria Escrivá. E aí eu entendi aqui na obra esse chamado, que é no meio do seu trabalho, no meio das coisas mais comuns, no meio do ordinário mesmo, de fazer uma coisa bem feita, por amor a Deus, para dar maior glória para Ele. Então, eu fui entendendo que, primeiro, essa era a minha vocação, a santidade. Depois que, dentro dessa chamada santidade, eu também tinha a vocação à obra. Aline é auxiliar de classe. É ali, no chão da escola, entre suor e lágrimas, que a espiritualidade do Opus Dei acontece. Eu vou para a escola e eu coloco o meu crachá, eu já sei que eu tenho que oferecer o meu dia a Deus. Então, é assim, é imediato. Eu peguei, coloquei e falei, Deus, eu te ofereço trabalho. E aí vou fazer minhas coisas. E é um esforço de lembrar de Deus durante o meu trabalho. É tentar não reclamar das situações e oferecer a Deus. Olha, Deus, está muito difícil aqui. Mas eu sei que, por eu ser sua filha, eu vou conseguir. O Senhor vai me dar forças. Porque é tudo dor e merecido de Deus, né? É tudo graça. Eu não consigo as coisas por mim mesma. Eu não consigo fazer um trabalho bem feito por minhas próprias mãos, né? É Deus que capacita. E Deus capacitou Ana Maria, que também mostramos no início do programa, para cuidar bem do lar. Com mais de oito décadas de vida, ela tem 52 anos de Opus Dei. Quem é a Ana Maria antes e depois do Opus Dei? Olha, eu não mudei muito. Modéstia à parte. Mas, hoje em dia eu faço as coisas mais concretas. Eu sei que o trabalho é um meio de santificação. Então, se eu, por exemplo, estou atrapalhada com o serviço, entrego para a Nossa Senhora e ela me ajuda, eu termino o serviço. Se eu preciso fazer uma viagem, às vezes eu vou socorrer uma filha com crianças ou um filho. Eu estou sempre oferecendo isso para Jesus. Sabe, vê a diferença? Antes eu ia, né, numa boa e tal, mãe de família, avó. Mas, daí, no Opus Dei eu aprendi a oferecer esse serviço. O nosso padre sempre falava que o trabalho era um meio de santificação. E é mesmo, se você quer fazer bem feitinho, começar bem feitinho e terminar bem feitinho, é bem difícil. Não é todas as vezes que você tem a disponibilidade, nada, né? Então, é uma coisa mais complicada. Mas, se oferece e diz a Jesus que é aquilo que você pode entregar, que você não pode dar mais que aquilo. Então, essa é a Ana Maria atual. A dona de casa teve a oportunidade de estar duas vezes com seu fundador. A primeira na Itália e depois no Brasil, em 1974, quando um dos ensinamentos dele marcou sua história. Amar o mundo apaixonadamente. Ele falava sempre isso. Com carinho que ele falava isso. Amar o mundo apaixonadamente. E o que isso significa para você? Para mim, todas as pessoas. Você, ele, os que estão mais chegados, os que estão mais longe. O que são de outras raças, outras tendências religiosas, né? Está no meu coração. Eu amo porque todos Jesus amou primeiro, né? Está me ensinando a amar o mundo apaixonadamente. Os pais de Verônica conheceram José Maria Escrivá. A formação que recebeu na família foi fundamental para ingressar na obra há 21 anos. Hoje, ela trabalha em uma escola como assistente de formação. Não teve um momento de um start. Foi um ano que eu acabei vendo isso aos poucos. Assim que Deus estava me chamando e me deu um sentido disso, né? Da santificação do trabalho, de ser santo no meio do mundo. Por que a gente está aqui, né? Escrivá dizia que santificar o trabalho não é uma quimera ou algo raro, mas a missão de todo cristão. Então, o que ele propunha para as pessoas, olha, da parte de Deus, Deus está falando, olha, você topa, o mundo está brigado comigo, você topa me ajudar a reconciliar o mundo comigo, né? E o mundo está brigado com Deus, não no sentido do pecado, né? Lógico, o pecado é uma ruptura com Deus. Mas é que todo mundo que começava a ter desejo de santidade se afastava do mundo. É como se o mundo, olha, o mundo não dá para ser santo no meio do mundo. Então, as pessoas têm esse desejo de se afastar, né? E Deus está convidando, olha, eu gostaria de reconciliar o mundo comigo, de pessoas buscando a santidade no meio do mundo. E o que mais que fazer coisas é tentar cada um, né? Se se abre esse chamado de Deus, fala, na minha vida eu vou tentar juntar essas três coisas. Trabalho profissional, ser um bom profissional. Você sabe, todos sabemos como custa, empenho, exigência, uma pressão de tempo, de prazos, né? Unir isso e procurar ser um bom profissional. A luta assética, a luta por viver as virtudes cristãs, por se identificar com Cristo, por viver fundamentalmente a caridade, né? Então, ser um bom amigo, ser um bom pai, um bom esposo, se preocupar com os outros. Tem uma terceira, que é a vida de oração, a contemplação. A pessoa vai colocar a missa no centro do seu dia, assistir a missa todo dia, a pessoa vai ter uma vida de oração, vai fazer oração mental, vai rezar o terço, a pessoa vai ter uma vida intensa, ela vai juntar essas três coisas na vida dela. Se ela consegue isso, ela está ajudando Deus a reconciliar o mundo com Deus, né? Com Ele. Para os dias atuais, em meio a tantos afazeres e compromissos, a busca pela santidade parece algo inatingível, mas não é. Segundo São José Maria Escrivá, o trabalho profissional, seja ele qual for, é um caminho para santificar-se e inspirar outras pessoas a essa vocação. É com esta vontade de ser fiel a Deus e de pôr amor em cada gesto e em cada tarefa que a Roberta aderiu à espiritualidade Opus Dei há nove anos. No calor de uma cozinha semi-industrial, a gastrônoma é uma das responsáveis em preparar alimentos para 45 membros da instituição que moram nesse centro da obra em São Paulo. Como faz para buscar a santidade sem jogar a panela para o alto, digamos? É, não, é exigente mesmo, né? Mas são as coisas pequenas, sabe? Por exemplo, uma das coisas que eu costumo pensar, né? Estou certificando o meu trabalho, se eu acabo as coisas bem, né? Porque São José Maria mesmo dava essa dica, né? De as últimas pedras, né? Então, quando eu estou, bom, preparando um prato, né? Às vezes na correria, né? Eu esqueço de dar aquele detalhe final, né? Então, nossa, eu vou me esforçar aqui para colocar o enfeite, né? Nesse prato e a pessoa vai olhar e comer com os olhos, né? Então, esses detalhes, ou mesmo na limpeza, né? Da cozinha, eu estou lavando uma louça, né? Mas, nossa, eu posso, ninguém vai ver, né? Se eu deixar a pia suja lá no cantinho, né? Ou mesmo aquele ralo com lixo, ninguém vai ver. Mas é entre eu e Deus, né? Deus, aquele pequeno, escondido, que ninguém vai perceber, eu ofereço para Deus, né? Tipo, olha, vou cuidar dos detalhes, né? Terminar aqui o meu trabalho, né? Mas no dia a dia, nem tudo sai como ela gostaria. Olha, é um esforço, sim, mas também a gente conta com a graça, né? Por exemplo, eu tiro as minhas forças, assim, da Santa Missa, né? Lá que eu coloco as minhas preocupações, né? Então, quando a gente está muito apoiado, assim, em Deus, né? Vai ter o nosso esforço, claro, né? Que é preciso, né? Tem uma frase que é assim, é dom e tarefa, né? Deus dá a graça, né? Mas também exige um esforço da nossa parte. Um esforço que é a pedra angular para a santificação do cotidiano. É assim que o Opus Dei vai reunindo profissionais, sobretudo leigos, padres e bispos, em torno de um carisma. Dom Antônio Rossi Keller, bispo de Frederico Vespalen, no Rio Grande do Sul, conheceu o Opus Dei em 1978. O que eu encontrei no Opus Dei foi exatamente isso, né? Ser santo sendo padre, né? Ou seja, ser santo exercendo o meu ministério sacerdotal. O caminho de santificação de um sacerdote diocesano é o exercício do seu ministério. Esse é o seu trabalho. Ele vai santificar-se através desse trabalho santificante. Não é só sentir o chamado a ser santo, mas a obra me oferecia o caminho para ser santo, né? E é o que hoje ainda, depois de tantos anos na obra, né? É o que hoje ainda me faz, a meu ver, assim me faz continuar, né? Saber que Deus me quer santo, né? Hoje como bispo. A herança deixada por São José Maria Escrivá continua inspirando gente nos quatro cantos do planeta, porque o chamado à santidade é universal. Ser herdeiro de um santo significa nós temos que manter viva a herança. Sabemos que a herança de São José Maria não é simplesmente uma ideia que ele teve e que ele começou a divulgar, não. Foi uma luz divina, né? Foi uma luz que ele recebeu de Deus, né? Deus que entrou na sua vida, Deus que lhe deu uma missão de lembrar aos cristãos de que todos são chamados à santidade e a viver o apostolado na igreja, né? As coisas mais simples são as mais difíceis de entender. O que Deus pediu ao São José Maria era nada mais, nada menos do que voltar ao espírito dos primeiros cristãos. E que a santidade de vida de São José Maria Escrivá nos inspire, como nos ensinou o Monsenhor Jonas Abib, a viver o trabalho santificado, o jejum, a intimidade com a palavra, a oração pessoal e comunitária. E que tudo nos coloque a cada dia no coração de Deus. Domingo que vem tem mais Repórter Canção Nova. Eu espero por você. Até lá! Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal